Música Você sabe o que é sinoterapia? Pablo não sabe o significado dessa palavra, mas sente perfeitamente os efeitos desse tipo de tratamento. Música Vamos fazer festa com o Petrus? Música Legal, né? Ele tem uma paralisia cerebral, tá? Decorrente de um anox de parto. E o prognóstico, no caso, seria que ele não teria marcha nunca, também não conseguiria falar e o máximo que ele poderia chegar é uma cadeira de rodas. Ele tem uma preferência muito grande quando ele faz a terapia com os cachorros. Ele fica muito mais empolgado para vir para a clínica fazer e eu sinto que ele fica muito mais sorridente. Música Pelo que ele era antes e pela expectativa que os médicos me passavam, ele hoje, eu considero ele 90% curado. Eu recomendo! Música Fisiologicamente, quando você tem contato, você tem um gatilho, né? Um gatilho de endorfina na tua corrente sanguínea e se você tem um gatilho de algo tranquilo e afetivo, algo bonito esteticamente, a tua leitura de sistema nervoso vai liberar endorfinas. E as endorfinas são os hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar do ser humano a vários níveis, que seja de calma, que seja de bem-estar, que seja de felicidade. Música As crianças deste hospital de tratamento do câncer também recebem, pelo menos uma vez por mês, a visita dos cães-terapeutas. Nina já vem aqui há dois anos alegrar o ambiente. Segundo a equipe do Instituto, 100% das crianças que têm esse contato com o animal aceitam melhor a doença. Então ele se sente mais acolhido, ele tem uma troca de energia com o animal, então ele se acalma, porque tem a questão do carinho, do toque. Então tudo isso vai fazer com que ele diminua a ansiedade e consiga aceitar melhor esse tratamento que ele faz aqui. Ela transmite para o animal a visão dela de tudo que está passando. E do ponto de vista prático, é como se o bicho desse para ela um alento, você vai voltar à normalidade. Música Acesse o especial completo sobre cães que trabalham no site de Veja. O endereço é veja.com.br barra vídeos. Música 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 Música